Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Uncharted 4, remasterizado no Playstation 5, em gloriosa imagem 4K, aqui pra gente, curtindo a melhor resolução possível, cortesia da Playstation Brasil, que cedeu... Onde você tem aqui? Falando em bons achados, Playstation Brasil, que cedeu aqui antecipado pra gente o jogo, e agradecendo também ao pessoal do Voxel, onde eu trabalho e onde vocês conferem a minha análise também, vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês, e isso aqui a gente explorou um pouquinho ontem, estamos em Libertália, agora? Opa, a gente pegando as anotações aqui também, caçando tesouro, eu lembro da primeira vez que eu joguei isso aqui, fiquei até um pouquinho perdido. Eu até achei que esse aqui a gente tinha feito no vídeo anterior, eu não sei se eu tô maluco, mas enfim, um colecionávelzinho repetido que vai estragar nada, né? Ossos de cavalo, ainda amarrados, como se tivessem sido abandonados, mas por quê? Não sei, talvez as pessoas saíram com pressa, ou foram levados, tem algo errado aqui. Mas anotações no caderninho. O que você acha que aconteceu aqui, hein? Ué, não, tem que falar com ele? Tem. Como assim? Bom, sabe, todas as coisas têm um fim, certo? Eu brinco sobre o tesouro pirata muito suado, mas depois de ouvir as suas histórias... Bem, a explicação mais simples, geralmente, é a certa, geralmente. Ele podia dar a explicação simples, agora. Eu vou falar que eu acho que é pra cá, tá? Se a minha memória servir de alguma coisa, e aí vamos botar ela à prova agora. Uma bonequinha aqui. Qual é a história disso? Não dá pra subir, nem nada. Teria sido legal, mas... Aqueles telhadinhos ali, nada, não? Bom, tem outros telhados pra lá. Ah, por que apareceu isso? Tá bom, então tá. Então o Sam tá por ali. Obrigado por reconfirmar isso pra gente. De muito, poderiam subir aqui se quisessem, tá? Vamos por aqui. Vamos. Avia era aqui mesmo. É, ali só no pezinho, se alguém quisesse ir. Parece que tem um túnel por ali. Por onde, Sam? Aqui? Parece um tipo de esconderijo. É, mas de quem estaria se escondendo? Eles mesmos? Olha isso. Parece o desenho do distrito comercial. Sim. E olha, lá está o nosso tesouro e lá está a torre. O que eles estavam tramando? Não tem nada ali. Olha o símbolo. Olha, cadê você, Sam? Tem uma escada aqui, né? Bom, pegamos o lado certo de primeira, então. Tem uma luz lá embaixo. Minha nossa. Ei! Achei mais partes da colônia. E claro que já vai ter inimigo aqui também. Não sei se tem algum ângulo para dar a volta ali, né? É só esperar o cara virar ali mesmo e começar a pular. Opa. É, errei tudo. Perdão. Estava destreinado da ação. Ah, gente, do lado também foi o pior stealth da história dos gameplays no YouTube e foi ali, né? Ele não abre aqui. Abre. Ah, abre. Bom, tá. Bom, tá. Foi ruim mesmo assim, mas... Vamos ver, calma. A outra ali não viu por acaso, mas não vou reclamar. Ah, ok. Putz. Sam não foi visto por poderes do videogame. Nossa, aquele cara ali virasse de costas. Nada aqui. Isso. Ah, outro review, infelizmente. Mas se pelo menos a gente conseguir ir para um extremo do mapa, quem sabe... Isso aqui é um sniper? É um pouquinho. Isso aqui é um sniper? Para não estar pegando em um tiro só, né? Ah, gente, ali, então. Eu não sei onde é que está o tiro. Deve estar em cima, né? Cara, eu não estou vendo. Simples assim. Tá, deixa lá, então. Ainda tem um inimigo, mas... Ah, está ali, está ali, está ali. Pronto. Outra música de ação, mas não acho que... Acho que foram todos. Pega toda a munição possível. Pode ter mais soldados. Acha que estão procurando a gente ou tesoura? Conhecendo o Wraith, os dois. Mas eu não faço ideia de para que lado ir aqui, né? Estão andando um pouquinho em círculo, no geral. A gente veio e foi nali, né? Eu acho. Não, não vai ser para... Aceita a dica. Já vai para lá. A cadeia era muito aberta, sem dica ia ficar difícil acertar para onde ir. Inclusive é por aqui mesmo. Droga, mais caras da Shoreline. A... É nóis. Já era hora de nos pagarem direito. Esculpenta! Cuidado! Eles estão bem aqui! A ver esses tiros foram bons. Encontre na cara! O joguantão ali caiu. Ah, bom! Opa, pulei um pouquinho demais, né? Deu bom. Ou é que... Acho que o Sam tá olhando pra lá, né? Ah, um tesouro! Tá vendo mais alguém ou tá limpo? Acho que tá limpo. Você tá bem? É, só preciso respirar. Tá. Ah, vamos respirar dando um pulão aqui, né? Aí, ó. Acho que é isso aqui mesmo, hein? Vem, Sam. Essa coisa tá firme? É tão firme quanto o resto desse lugar. Ah, ok. Então... Não. Não. Certo, certo. Tô indo. Nathen, tem mais deles lá na frente. Não. Não. Nem precisa amarrar nem mesmo. O lugar todo tá desmoronando. Cuidado, cara. Você pode derrubar esse lugar em cima da frente. Não. 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 Morreu com o governo. Isso aqui é esse lares, mas isso... Isso aqui é bem diferente. É porque tem um camarada aqui, né? Tchau Neto, o que foi isso? Nada Boa Patético, eu queria pegar ele no ar e virou essa coisa aí Mas enfim Será que dá pra ir adiante, pelo menos? A gente precisa se pendurar e quem sabe tentar ir pra lá? Acho que dá Vamos lá Eu espero que seja isso, tá? Vamos ver, vamos ver agora Ah, aquele cara Tá no... Teria que pular pra lá primeiro Tudo bem É, ele virou, né? Acho que... Ah, não, 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 deu tudo errado aqui, é Não, 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 não vai dar Pula pra lá, pro topo Nossa, será que vai dar? Pequeno milagre, hein? Mas tá bom. Ah, agora foi, hein? Só que eu não tenho munição Com a pistola agora, se não Olha, pra tentar apoiar aqui Ah Ah, eu joguei a granada e... Não ia precisar Ah, tá aqui o cara, droga Sam, pode ajudar, hein? Hum, errei Uma bala Eles acabaram eles, né? Então tá Por enquanto É melhor seguir andando Esse gameplay ficou legalzinho até Deu pra eu fazer mais jogadas De impacto, não é? Pura sorte, mas... Mas ficou legal Ah, essa arma aqui mesmo Opa, que isso? Não Me empolgou um pouquinho demais Calma aí, é isso Eu não sei pra... Qual lado A gente vai Aqui, ó Sam? Sem praça? Vem, tá pronto? Pronto Nossa, câmera agora Beleza Valeu Valeu Cuidado A queda é bem grande É, tô vendo Engasgado aqui Ok Ah, droga Tem um caminhozinho do lado Uh, cuidado com o primeiro passo É perigoso Deve ter uma rota Por dentro Isso Ah, essa escada tá quebrada no meio Vamos dar um jeito Continua subindo Tá tudo bem aí atrás? A vista é impressionante É uma rota simples Pra escalar Hum, pra onde agora? Ah, tá a escada ali Ah, acho que agora a gente entra no... Nesse lugarzão aí Se não for agora Daqui a pouco também Confia em mim Me siga, tá? Não dá pra pegar ele... Ah, tá Um passo pra frente E ele funcionou Ah, é só fazer isso aí? É Algo assim Era nisso aqui que eu tava pensando Definitivamente estamos no distrito de alto padrão Mas não é residencial O que você acha? Algum tipo de prédio comercial? Provavelmente Talvez Libertália tivesse comitê de zoneamento E talvez pagasse impostos Vai saber, né? Nada aqui Ah, deve ser do outro lado Vibezinho é meio last of us aqui na vegetação A área largada Por aqui também não dá Ah, mas tem tesoura Então tá bom Agora se não é nem de um lado nem do outro Ah, deve ser Não, não sei se dá pra ir reto aqui Acho que não A gente veio dali Deslizando Nossa, quer algum quadro pra empurrar? Alguma coisa? Deixa eu ver Um móvel Ou provavelmente alguma porta pra abrir aqui? Não Ah, também não é no primeiro andar Então Ué, Sam Pode dar dica aí Se quiser Se quiser Meu Deus do céu Aí aqui acaba a nossa aventura Imagina Não tem mais pra onde ir Pior que eu não tô sabendo Onde procurar aqui A gente foi pra cá Aí ele falou que não tinha nada aqui também Ah, tem coisa Não dá pra ir pra lá Não dá pra ir pra lá Não Então tá Meu Deus do céu Pra onde é que a gente vai Ficar O resto do vídeo Ah não, tem uma rota aqui Por alguma razão Foi o último lugar Pra onde eu olhei Era Onde teria coisa Que inferno Jesus Canhões Barricadas improvisadas Mas o que foi que aconteceu? Era uma pergunta retórica A questão é Quem está lutando com quem? Por quê? Cara, isso é incrível É, pra dizer o mínimo E lá vamos nós E lá vamos nós Tudo está há uns 100 anos Sem ser tocado Entendi Bom Procurar pistas? É Procurar pistas Boca mudou o capítulo Até meio Convenientemente Aqui Olha na primeira gaveta Achar já a pista Ladrão Vamos ver por cima Vamos ver por cima Pré-definido Pré-definido de pistas Ou se a gente pode Simplesmente Sair pulando Que nem maluco Aqui E torcer pelo melhor Simplesmente pular E não Não deu em nada Ali foi de onde a gente veio Outro ladrão O que aconteceu aqui? Achou Achou O que que é isso aí? Responsabilidade do R. Taylor A adaga com joias O fundador Albassara Afirma que essa adaga Cravejada de joias Pertenceu ao próprio Imperador Aurangzeb Caso seja verdade Seu valor é incomensurável E ali Um elefante com pélulas Desenho ali no fundo Um magnífico Pequeno artefato Pintado em índigo profundo Com uma cela de pélulas Tentado a colocá-lo No meu bolso E por fim Ali um vaso de Jade Os detalhes desse vaso Esculpido São primorosos O império Mogul Tinha o dom De trabalhar Com Jade Será que não é o império Mongol Ou Mogol Não sei Enfim O fundador Albassara Afirma que seu império Possui oficinas inteiras Dedicadas a manufatura De tais itens Ok Vai pra coleção Roupa chique Tipo um uniforme Você era a guarda Aqui não era Bom trabalho Onde? Deixa eu ver Deixa eu ver O que que tem aqui Do lado Não Tá, cadê você Sam Ah, outro papelzinho Manifesto antigo Muito tesouro Não Não O que que é Mas tá aí Manifestozinho Não Precisa ler tudo Ali Tá Sam Cadê Cadê A própria moeda Julgando por isso E os manifestos Nas estantes O tesouro Tava aqui Sim Mas o que importa é Cadê o tesouro Agora Ok A gente sabe Que teve uma briga Lá fora É E aqui dentro Será que os colonizadores Roubaram? Não Acho que eles tentaram Recuperar o que era deles Olha É o Avery Two Fundadores de Libertalia Todos com a palavra Ladrão Não assassino Ou tirano Ladrão Então quando os colonizadores Entraram aqui O tesouro já tinha sumido Sim Porque esses caras Já tinham levado Tudo que havia pra levar Piratas são sempre piratas, né? É Piratas são sempre piratas Sei pra onde foram Que? Onde? É o mapa? É Bem ali É o nosso tesouro É o mapa de Libertalia? Certo Segue até o outro lado da ilha E olha Bem ali New Devon Peraí Avery era de Devon na Inglaterra? Pode crer Cara Tem umas mansões enormes aqui Cada uma delas tem um símbolo próprio Claro Onde eles moravam E se a gente Escalasse a torre de vigilância? Só pra ver qual é New Devon Aqui vamos nós Sempre o mesmo loop Chega no lugar Não acha o tesouro Daqui a pouco aparece a shoreline A gente sobe ali Ah, tinha começado a dar uma subidinha Agora há pouco Não era por aqui não Mas era por uma outra Instante Deixa eu ver Onde foi Que a gente subiu A gente não conseguiu subir Ah, tá Que bom que ele consegue ali também Tinha uma ideia Você pode me ajudar Tá, posso Cadê você? Aqui Só pra eu comecei a subir Ok, pronto Ok, pera Ah, bom Deu certo agora Pra onde a gente vai Certa com o tesourinho aí Não Dá pra direcionar Aquilo ali Não, né Ok Ah, dá pra jogar onde vai Pegar os quadros ali Também não adianta nada Eu fiquei meio sem Sem norte agora Ah, tem uma Ah Ah, aquilo ali Um pouquinho difícil De ver, tá Mas isso aqui é Eu acho Porque tem uma corrente Na frente Balança de leite Aqui Ah, isso aí Aqui a gente consegue Pra ir pra lá Desculpa Conda Balder Quê? Você tá pisando ali no Balder Ah Tô mesmo Pronto Muito bem Pior já passou Eu acho Beleza Para cima Estou surpreso que as escadas estão intactas Ei, ei, ei Fala assim Dazar Opa Falei cedo demais Como eu disse Olha Obrigado por aparecer Desenhado Hã? Qual? Eu não quero pular Pra lá Tá difícil Não vai aparecer O ganchinho Ali pra gente Tá meio longe Né Será que dá pra fazer É isso aqui Agora sim Nem um tesourinho aqui Nem nada Ai Quer carona? Eu adoraria uma carona Vem Tá pronto? Pronto Ok Beleza Achei alguma coisa Ei Ah, derrubei Ah É tipo o cesto do corvo, né? Lá está Bem ali Do outro lado do rio Bem, que tal a gente Roubar dos ricos, hein? Ah, pertinho, pô Ei, alguma passagem aqui? Ah, mais ou menos Vamos Quanto tempo você acha que vai levar Pra chegar em New Devon? Bom, algumas horas Depende de quem ou o que A gente encontrar no caminho Vai ter que despedir , Lindo Aqui embaixo! Estou indo! Estou aqui embaixo, mano! Cuidado! Nossa, passou perto! Algo me diz que eles cansaram da gente! Sério? O que você acha isso? Aqui embaixo, rápido! Não espera, vá louco! Só o que estão destruindo de coisa de valor ali! Levanta cara, temos que ir! Temos que ir! Agora! Não! 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 Ali! Vamos lá! Vamos lá! Foi um momento meio Rambo ali, mas eu... É, acho que teria que ter subido, né? Não sei se vai dar tempo agora. Não era isso? Era, era. É que eu demorei muito. É atirar um pouquinho e subir já. Aliás. Ou nem atirar, na real. Vamos embora. Em cima! Sobem pela corda! Ah! Ah! Tá acontecendo? Goque! Não para! Não diminui a velocidade! Não para! Não diminui! A 29ª experiência de quase morte, né? Continua correndo! Não para! Não para! Não para! Não para! No certo é! O lugar que desabou ali nem tava com tiro nem nada né? Ah é por dentro aqui O grosso das explosões ali passou Ok, pera Bom te ver de novo Ok manga, manga Do que você tá falando? É a minha palavra de segurança É sempre espertinho assim? Às vezes sim Sim Você e seu irmão mostraram que são os melhores caçadores de tesouro da ilha Que pena que não estamos do mesmo lado Espera ainda Tem tempo Confiar no Drake? Eu não caio mais nele Ei, para aí, vamos falar só Ok, foi um pouco mais difícil do que eu esperava Eu sei onde fica a saída Depois de tudo Acha mesmo que eu vou deixar você ir embora? Seria a opção mais inteligente Ah qual é Nadine? Sério? A gente sabe que você é valentona, mas Nós somos dois Acha que meus homens já não estão vindo pra cá? Ah Eu só preciso ganhar tempo Isso se eu mesmo não acabar com vocês Droga Um pouquinho de confiança né Pô, você não caiu no segundo também né Ah Não aguento mais você Não vai mesmo Não vai mesmo Vamos com vocês Eita Podemos conversar com ele Ah Não Agora, aguenta firme Ah Eu falo, ganhou mesmo né Arramei ali Ah Você é rápida Mas não o suficiente Ei, esquece ela Vem, a gente tem que sair daqui o quanto antes Merda Opa, opa, opa Todo mundo fica Fiquem calmos, ok? Ah, que interessante Nate Samuel Abaixe as armas Todos vocês Não Não Rafe Ele tá nervoso Ah, não liga pra ele, Nadine Eles não matam ninguém a sangue frio Não é o estilo deles Aposentos Mais fé no jogo né Vai em frente Atira Sam Eu morro e vocês também Que seja Nem mais um passo Quer dizer Assim Sam Abaixa a arma Realizei Vai logo Vem Acabou Não atirem, ninguém atira Joga a arma Acabou Ok? Acabou Não se preocupe, Nadine Não é o estilo deles O que posso dizer? Achei que ele não tinha coragem Samuel Tudo bem? Acho que já esperava por isso, né? Ei! Qual é, cara? Você nos pegou? Vai com calma Vamos, você é um homem de negócios Vamos chegar num acordo Ah, acordo É Queria saber no que tá pensando Vá em frente, tô ouvindo Tá, só Tá Olha, quer achar o tesouro do Avery? Vamos ajudar você Ei, em troca, não mato vocês É Isso e uma pequena parte A cara de pau desse cara O suficiente pra liberdade dele, ok? Liberdade? Nathan É Ele cumpriu pena por nós E deve muita grana pro Héctor Alcazar O cara que soltou ele Oh, do que que você tá falando, Nate? Héctor Alcazar morreu num tiroteio Na Argentina, um em seis meses Fui eu que soltei o Samuel Que? Ah Uau O que ele te falou? Sam Que história você inventou Alcazar Sério? Você mentiu? Mentiu pro seu irmãozinho? Estamos perdendo tempo Só um minuto A verdade é que Eu nunca deixei de procurar o tesouro de Avery Mas sempre acabava num beco sem saída Sabe? Então eu soube que o nosso querido Samuel Drake Um especialista em Avery Estava vivo E passando bem Não teve fuga nenhuma Eu subornei o guarda da prisão E o seu irmão saiu pelo portão da frente Ele passou os últimos dois anos procurando a segunda cruz de São Dimas Quer saber? Sempre esteve comigo Não É isso aí Não é mentira Sam, é mentira? Nathan Ah, Sam Ah, meu Deus Não, não Olha O tesouro do Avery era nosso Sempre foi nosso Não, larguei minha vida por você Aí, olha, olha, Nate Se serve de consolo Ele me enganou também Deu uma de Rodine pra cima de mim Te envolveu E aquele velho na confusão E eu não vou mentir Sam Aquilo me irritou muito Mas quer saber? Isso tudo é passado Você não merece Merece? Que eu saiba Somos todos ladrões nos metendo onde não devemos Rafe O quê? Acaba com isso de um jeito ou de outro Senão eu acabo Ah, ouviu a moça Se perder uma pista Pode esquecer aquele tesouro Você mesmo disse que sempre acaba num beco sem saída Por que não admite, Rafe? Precisa de nós É, tem razão Tem meia razão Só preciso do Sen Pera, tá cometendo um erro você Rafe, Rafe, Rafe Rafe, Rafe 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 Tá aí Nossas reviravoltas na Na história Eu nem lembrava disso Antes de começar a jogar Tinha esquecido completamente dessa Ai meu Deus E lembra de novo convenientemente Na hora certa do lugar certo Nath É... Aí está Quem é que mora aqui? É, não faço ideia Mas esse é o endereço Tem investigado o lugar nos últimos dias E tá vazio E tá vazio E aqui estamos Uau Que lugar imenso Por onde a gente começa? É, talvez descobrindo como entrar Aí a gente pode fazer um tour por ali Ah, e aí a gente corta agora o momento de desmaio lá do... Do Nate Pra um flashback E eu acho que vou aproveitar também Já que a história ficou num... Um ganchinho bom Pra gente poder finalmente sequenciar o vídeo direito E botar aqui o capítulo 16 Pra ser o... Começo do nosso vídeo seguinte também Então... Eu vou deixar esse capítulo por aqui Agradecendo a companhia de vocês Valeu mesmo por... Todo mundo que tá prestigiando Seja esse episódio Seja... A série... Inteira A gente vai ter sequência aqui Vamos ver Como é que... Esse passado aqui do... Do Nate vai se conectar com a história E... No vídeo seguinte A gente continua então... Com a narrativa Valeu mesmo pessoal Pela companhia Valeu por todos os comentários e compartilhamentos Aquele abraço E até a próxima Tchau